Vamos lá então, começando aí a sessão 3 de BBB Tabaxi, BBB Tabaxi, com o Privileg, Privileg, ou um BBB Tabaxi, sessão 2. Na costa da espada, três carruagens estavam se aproximando da Vila Liberdade, quando um dos Tabaxi, que estava mais à frente, posicionado no teto da carruagem, Bimon, enxergou já a silhueta da cidade, porque está muito lembrando aqui que nós estamos no inverno, no final do inverno, na costa da espada, apesar de não ser um território que é mais brando, é mais a neve, não é tão forte, mas coincidiu de estar nevando e brumas fortes ocupando a Vila Liberdade, que é um bairro afastado de Daguerfort. E ali o Bimon enxergou a silhueta das casas e enxergou três pessoas próximas ali, uma moça com uma espada, aliás, uma anã com machado se posicionou na frente, quando ele levantou o arco, apareceram posicionadas em árvores escondidas, uma moça com uma espada e um soldado armadurado, com uma cota de malha, um escudo e uma espada, justamente na hora que o Bimon posiciona ali como se fosse um formato, uma posição mais ofensiva. Só que é o seguinte, é o seguinte, acontece uma coisa inusitada, inusitada. A moça da espada, ela fala assim, o gato, gato, gato preto, demônio, espera um pouquinho aí, porque antes de você fazer qualquer coisa com a gente, a gente fazer alguma coisa com você, rolar sangue, espadado e tal, ela tira da cara uma coisa meio mágica, assim, porque ela tava com uma algebeira pequena perto da capa, mas ela tira uma parada grandona, velho, que incrível caber ali, sacou? Ela tira um bolo de aniversário, cara, e fala assim, ó, eu acho que tem uma pessoa do além que controla aquele gato lá, ó, e outra pessoa do além, que é a namorada da controladora daquela gata lá, que tão fazendo aniversário hoje. E daí, é, eu acho que a gente antes de batalhar, ou conversar, ou seja lá o que esse gato preto vai fazer comigo, acho que a gente devia cantar parabéns pra eles. Tanto pro Fábio, tanto pro Felipe. FF FF, é, FF Com a trilha sonora aí do BBB Tabax original, que é aquele bardo cantando ali. Eu não sei se, eu nunca cantei parabéns numa live, tô com vergonha, alguém quer cantar? Como é que a gente faz isso? Parabéns pra você Agora vocês têm que acompanhar, eu não posso... Tá, então vamos lá, então. 3, 2, 1 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos desde lá Parabéns Eu só lembro da versão galinha pintadinha do parabéns Mas deu certo Bom, fica aí É mais que o suficiente, pô Eu nunca duvidei Fica aí a homenagem pros dois aniversariantes Um de backstage ali com a Ana E o outro presente aqui conosco na live, Fábio Fica aí a homenagem pra live E assim, ela guarda o bolo rapidinho Depois da batalha a gente come E já olha brava pro gato preto demônio que tá em cima da carruagem E assim a gente começa a terceira E assim a gente começa a terceira sessão de BBB Tabax E assim a gente começa a ter Amém. 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 Voltamos. E a gente volta lá naquela tensão. O Beemon apontando a flecha para essa anã com um machado grande. E logo que ele aponta a flecha aparecem essas outras duas pessoas. Logo na entrada, na primeira impressão ali da silhueta da cidade, da Vila Liberdade, que eles se encontram. Só que a moça, a moça com a espada, sem ser anã, que estava escondida atrás de uma árvore, ela faz um sinal assim com a mão. E porque ela percebe, principalmente o Beemon, e vocês também que já se aproximaram com as carruagens, estão mais distantes, mas dá para ver a silhueta deles ali da cidade. Ela olhando, o movimento da cabeça dela faz perceber que ela parece que está olhando para a silhueta das carruagens que estão atrás. Então, ela identificou uma caravana que está chegando e esse gato na frente, a princípio, segurou o arco ofensivamente. Ela dá um passo à frente, sai de trás da árvore, de uma forma... Até assim, olha, estou me mostrando, estou saindo aqui da área coberta, e ela fala assim... Ei, senhor, senhor gato, senhor tabaxi, por que levantas o arco contra mim? Quem são vocês? Ela te perguntou, tá, Beemon? Ai, coitado... Ai, e agora, seguir o plano ou improvisar? Tá, vamos lá... Vocês são a milícia da cidade? Ela, nós somos soldados da cidade, mas há dois grupos de soldados que tomam conta da cidade. Nós somos subordinados aqui ao nosso clérigo de Timora. Ela aponta para uma residência, uma espécie de uma casa, mas ela tem uma... Parece que ela foi reformada e lembra uma capela, mas não muito pretuberante, sabe? Uma casa que foi reformada e ficou com aquela construção maior, com o formato de capela na frente, que é essa construção aqui que eu vou pingar para vocês, ó. Ela fala, nós somos subordinados ao clérigo de Timora e nós guardamos a cidade. Essa cidade, ela tem sido ponto de várias situações perigosas devido à construção da estrada, e principalmente porque o material da construção da estrada... Vou fazer a voz dela. O material da construção da estrada está localizado aqui, os trabalhadores estão localizados aqui. Nós somos, sim, um dos soldados, do grupo de soldados que protege a vila. Bela, quem são vocês? Vocês vão revistar a caravana? Aí, nessa hora, eu dou uma puxada no ar com o ar. É... Quando você faz essa pergunta, antes dela responder, eu queria confirmar o seguinte. A... aquela taverneira estava em qual... em qual... Na... a taverneira, na última. Na última. E quem está com ela? Eu. E o Pixel. E o Pixel, ó. Isso. Então, o Bela, é... a taverneira... deixa eu mostrar a fotinha dela aqui... Ela se movimenta pra ir pra frente, pra falar com esses soldados aí. Tá. Tá? Você vai fazer alguma coisa a respeito disso? Então, a gente... Bem, eu queria, na verdade, como eu falei no off, é... perceber se tá rolando... Se tem gente escondida, se tá tendo alguma... realmente rolar a percepção. Algo do tipo. Porque eu tava esperando uma minícia... parando no meio do caminho e coisa do tipo. Eu estou esperando isso. Então... Já era esperado de todo mundo. Então, você olhou na frente aí... tá olhando também com cuidado... A silhueta da cidade não te faz perceber outro agrupamento. Tá? Você vê tochas acesas, porque... Lembrando que são 9 da noite, tá nevando e com muita neblina. Vocês veem silhuetas de construções. A mais próxima são duas construções. A construção da... Esse templo que ele falou, tá? Além do templo, também temos aqui, ó... Algumas outras construções menores. Uma... uma casinha aqui na frente. E essa construção do templo. Você não vê outro agrupamento. Vou te pedir pra você rolar... Um D20, por favor, pra ver se... Se eu posso te dar mais alguma informação. Um D20. Lembrando que no AD&D... Vou botar até a ficha aqui... Ah, conseguiu. Eu acho que... É... É, então. O AD&D, ele é o contrário, tá? Ele... Ah, é verdade. Você vai rolar... Tinha que tirar... Menor que a sua sabedoria, que é 16. Tô mostrando aqui pra galera do chat agora. Então, você consegue. Você percebe... E o Anil... O Bimon também, que tá mais na frente, tá? Vocês dois percebem que lá na frente... Deixa eu pingar aqui no mapa pra vocês. Mais ou menos aqui, ó... Pera aí... Aqui assim, ó... Nessa... A silhueta de uma construção que segue na estrada principal... É... Tem uma... Uma tocha... Acesa. E essa tocha, ela tá bem alta. É... O que te dá a entender... Que existe ali uma torre, tá? Uma torre, provavelmente uma torre de vigília... Ou uma torre com água. É... Existe... Nessas cidades mais próximas de Neville Winter... Existe alguns... Alguns... Digamos assim... Construtores... Que conseguiram fazer um recurso interessantíssimo de... Canalizar águas que vem de... De... De montanhas ou morros... Um pouco mais altos do que... O terreno plano... A planície... E canalizar essa água de forma que ela consiga subir... Pra... Casas ou locais mais altos... E essa água consegue ser canalizada para as casas ao redor... De forma natural. E pode ser uma caixa d'água dessa... Ou pode ser uma torre de vigília. Como tem uma tocha acesa... É bem provável... Que seja uma torre de vigília. Mas você não consegue ver quem tá lá, tá? É informação a mais. Ou pode ser os dois, né? Ou pode ser os dois. Então essa é a informação a mais. E a menina tá saindo. Você vai fazer alguma coisa pra impedi-la? Não. Tá. Agora, Bimon... É... Você... Qual foi a sua pergunta? Espera aí. Na verdade, ela tá descendo da carroça? Ela tá descendo da carroça... E indo lá pra frente. Não. Então... A gente... Eu falo... Não. Fica aqui. Vamos com a carroça pelo lado. Se der pra passar pelo lado. É... A entrada da cidade tem... Como tá mostrando aí no mapa... É uma entradinha. Só tá uma rua simples... De terra batida. Então... Se vocês seguirem pela estrada... Por essa estrada, pelo menos... É... Não teria outro... Assim... Seria fácil perceber que vocês estão desviando da estrada. A não ser que vocês voltem... E dê a volta pelo outro lado. Ou passem por um local sem a estrada, né? Então eu falo só pra ela esperar. Eu tipo... Ela... Espera aí. Tá. Ela fala assim... Não. Eu conheço eles. Deixa eu ir lá na frente. Eu vou agilizar a entrada nossa. A minha taverna tá vazia. Preciso voltar pra taverna. Ok. Ela vai lá pra frente. É... Então eu vou junto. Pronto. Beleza. Você vai junto. Eu... Eu falo... Só que eu vou ficar prestando atenção. Olhando pra trás. Pra ver se não vai ser atacado no... Tá. Porque o celular sozinho, né? Tá. Beleza. Vocês duas vão junto. Bimo, o que... É... Você falou alguma coisa de resposta a ela, né? Foi. Vocês pretendem revistar nossas caravanas? Aí ela... E nessa... Ah. Eu fico em pé. E coloco a... O que seriam os meus dois pés, as patas... Segurando na entrada da... No teto. Porque se eu precisar eu só tiro os pés e caio pra dentro. Sabe? Beleza. Como se... Então... Aí eu só recolho os pés e caio pra dentro. Ela faz assim com a mão. O golozinho tá aí na imagem. Pra... Pra... A Nan. Que tá mais... É... Tá mais ali preocupada com a tua presença com o arco, né? O soldado tá paradão lá atrás da árvore ainda. Ele tá mais na dele. Esse é o nível 20, cara. Beleza. Então é pra ele que eu tô apontando. Você tá apontando pra Nan. Pra quem que você tá apontando? Pra ele. Pro soldado. Tá. O soldado ele tá olhando pra você, mas tá parado. A Nan. Ela tá um pouco ali preocupada, mas a moça faz assim com a mão. A moça com a espada longa. É a Nan. Baixa a guarda e dá uns passos pra trás e a moça vem pra frente. Olha lá. Geralmente nós não revistamos as carruagens que entram aqui. A gente revista as carruagens que saem. Tá. A gente tem uma preocupação de ter roubo de mercadoria que vai ser usada na construção da estrada. Tem uma outra... Tem uma outra milícia na cidade. Eles estão sendo mais cuidadosos. Eu não sei a mando de quem, mas eles sim fazem uma revista mais cuidadosa. O comando dele, o quartel dele é no centro da cidade. Vocês... Não sei pra onde vocês estão indo, porque você ainda não me respondeu. E o tom dela foi ríspido agora, tá? Eu não sei pra onde vocês estão indo, mas certamente se vocês entrarem na vila vocês vão passar pela milícia deles. Mas assim... Por que a pergunta? E quem são vocês? Essas perguntas você tem que fazer pra segunda carroça. A única resposta que eu posso lhe dar é essa flecha aqui. Aí eu vou baixando. E se você quer perguntar, pergunta a carroça de trás. Certo. Quando você fala isso, é o momento que a Bela e a taverneira, a Natília, chegam na frente. Aí a moça vê a Natília. Ela olha pra Bela, não reconhece, mas vê a Natília. E reconhece a Natília. É... O que aconteceu com você? Você saiu cedo pra fazer uma entrega. Já tarde da noite, você ainda não regressou. Ela olha assim de suas laio pro Bimon. Digamos que... Aí a Natília fala... É... Digamos que eu fui convocada pra fazer outro serviço. Mas finalmente cheguei. É... Se vocês me dão licença, Tabaxas. Agora vocês estão aí na vila. Eu tenho que voltar pra minha taverna? Posso ir? Ela fala olhando pro Bimon. Pro Baguera. E pra Bárbara. E pra Bela. Mas você não disse que era pra nos ajudar justamente com as carroças? Na sua taverna? Levá-las na sua taverna? Então... Então... Ela meio que fica confusa, mas entende ali o que você tá falando. Não. Vocês levam lá. Eu preciso ir na frente pra ver o que tá acontecendo. Eu vou pra lá e ali na frente. Vocês levem as carroças pra lá, por favor. Aí a... 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 A Diane... A Diane... Essa Diane La Roche. Que é essa mulher com a espada. Ela fala assim... Mas eles estão... Fornecendo o que pra... Pra tua taverna ou Natília? Ela... É... É... São mantimentos. É... Bebidas e coisas assim. Eu... Eu vou... Eu vou na frente, tá? É... Pode ficar tranquilo que eles... Inclusive eles fizeram uma guarda pra... Pra viagem até aqui. Meu regresso. A... A... Ela... Ela se engasga um pouco. Porque ela tá mentindo. Ela se engasga um pouco, tá? A... A Diane... Ela... Ela fica assim desconfiada. Desse engasgo da Natília. É... É... E ela fala... Eles me protegeram. Tinha umas criaturas estranhas. Dá licença. Eu vou pra... Taverna. Vocês fazem alguma coisa ou vão deixá-la aí? Eu deixo ela aí. E eu já interfiro. Não sei se você sabe, senhorita... Qual o seu nome? Aí eu aponto pra... Faço uma... Parece que ele é a chefe, né? É... Qual o seu nome, senhorita? É... Meu nome é Diane La Roche. Eu sou uma guerreira. É... Estou aqui a pedido... A princípio subordinada ao Templo de Timora. Mas... Toda a minha guarnição... Oficial... Os oficiais da minha guarnição... Eles são... Da... De Daguerford. Eu vim aqui pra proteger... A... A... Os... Os... Os itens necessários pra construção da estrada... E... E também, assim... Por conta de ter muito acesso... É... Pessoas entrando e saindo. Acabo também protegendo um pouco os aldeões aqui dessa pequena vila. Perfeitamente. Eu sou o Bagheira. Eu sou um mestre paladino... É... Da arte de Miyagi-Do. É... Servente a Lion. E... Bom... É... Você sabe que... Estava... Não sei se você sabe... Estava tendo ataque de criaturas... De goblins muito estranhos na... É... Na passagem até aqui. Eles estavam... É... Um dos nossos amigos... Aí eu mostro... Perdeu o braço. Perdeu uma... 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 Uma mão pra eles. É... E essa senhora nos contou... Quando trouxe a mercadoria dela... Que estava... Juntamente a gente já veio do nosso amigo... Que tinha... Já estava tendo ataques. Pera aí... Então... Aí eu vou te interromper... O... Deixa eu te fazer uma pergunta... O Morse aparece? O Morse... Ele... Ah... Você já falou dele... Ele... Eu... Eu falei que um amigo nosso... Foi mordido... Tá... Mas ele aparece ali... Ele tá... Ele tá... Ele tá lá dentro da carruagem... Ele tá dentro da carruagem... Você chama ele pra fora ou não? Não, não... Tá lá dentro... É... Um amigo nosso... Ele está machucado e... E justamente a moça... Quando viu... Ficou sabendo disso... Ela... Ficou extremamente assustada... Eu como um paladino... E meus amigos... Também... Nos solicitamos a... A ajudá-la... Então... Trouxemos as coisas dela nas carruagens... Perfeito... Perfeito... E... Deixa eu... Uma outra pergunta... A Bárbara aparece? Bárbara... É com você, Bárbara... Bárbara tá escondidinha e escondidinha... Não aparece, né? Tá... Porque... Ela é moradora... A Bárbara querendo ou não... Eu não sei a frequência com que ela ficou aí na vila... Eu entendi pela história que a recontou... Que ela frequentou a vila durante esse período... É... Essa Diane La Roche... Mesmo que ela não conheça pessoalmente... Ela saberia que Bárbara... É moradora da vila... Mas se ela não aparece... Ok... Paladino Mostra também não aparece... O Galinastro tá ali na frente... Mas ninguém nota... Eu também tô aqui, tá... Eu também sou Paladino... Ele tem furtividade mais 25, né? É... Aí ela fala... Então... Vocês vieram... Pra entregar... Ajudar a Natilha... Com itens da... Pra pra taverna, senhora... Da... Da forja, é isso? Não, da taverna dela... Ué, vocês tinham dito que é da forja? Não... A taverna... I... Eu passarei na taverna... Na forja... Porque... Eu tô querendo a nossa frente... Isso é uma mentira... Eu falo lá... O que? Você fala o que? Nada que der... Nada que der... Eu piso no pé dele... Eu piso no pé dele... Eu pisei no... Não, antes dele terminar de falar... Eu pisei no pé dele... Ele tem que fazer um teste... Pra ver se ele conseguiu falar... Pera aí... Ele tá lá dentro... Ele tá lá em cima... É... A... A Bárbara, se quiser, também... Teria que... Teria que pontar a cabecinha ali, Bárbara... Não, você falou... É mentira... Não, ele tá... Surgiu uma shuriken divina de lion... E atingiu ele... A Bárbara tirou um graveto nele... A Bárbara, beleza... É... É afinável... Ô, Bimon... Você ia falar alguma coisa... Bate um graveto nas suas costas... Beleza... Eu me calo... Então... Eu consigo ver se eles estão com dificuldade pra passar? Não, a moça só quer saber o que vocês vão fazer... A princípio... É... Só entregar... Depois eu quero... E falar com os... Dizem que tem dois ferreiros muito bons aqui na... Na cidade... E eu gostaria de fabricar uma full plate com eles... Ela olha assim... Ambicioso você ir nessa região aqui... Tão... Abandonada pela... Pelo comércio... Mas, enfim... Ela mesmo não tá usando full plate, tá? Nem o outro soldado ele tá com quatro de malha... Justamente, querida... Como eu disse... É... Peraí, peraí... Querida? Ela não gostou, não... Eu... 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 Desculpa, eu retiro o que eu disse... É... É uma forma de me expressar... É... Senhorita... Dianne... É... Você era humano... Eu... Eu... Só estou aqui justamente por isso... Porque me falaram muito bem desses dois forjadores... É... Eu conheço o Forja do Tropega... É um anão... Inclusive... Ele... Ele é... Ele é... É... Tem parentesco com o Flat Mace... A moça do Machado... Ela tá... Ela tá com... Ela tá com o rosto meio assim desconfiado de vocês... Mas ela tá quieta... O Tropega tem parentesco com ela... Mas outro... Outro anão... Outra pessoa que Forja... Eu desconheço... Mas, enfim... Como que ela... Então... É... Eu falo... Então é verdade... Senhorita... Flat Mace... Ele... O seu... É irmão? É o que dela? Para aí... Ela... Ele é meu primo... Por quê? Seu... Seu primo... Dizem que ele é um forjador lendário... E imagino que ele possa fazer com uma... A full plate ou armadura que for que ele conseguir criar... Eu... Fiquei muito interessado... Ele é bom em armas... Em armaduras também... Mas não tem muito material... E nem... E nem comprador para esse tipo de arma aqui não, meu filho... Então, justamente... Eu queria que ele me falasse... Para que eu possa entrar numa missão... E conseguir os materiais... Para que ele consiga fazer uma... Uma para mim... Isso aí você vai ter que falar lá com ele... Nessa hora ele já tá fechado... Não, perfeitamente... Bom... É... Podemos passar? Acho que explicamos o que viemos fazer aqui... É... Vocês... Aí ela pergunta... A Diane... A Diane fala... É... Vocês estão em três carruagens... É isso? Sim... Tinha bastante coisa para trazer... E também outras pessoas... Ah... Justamente... E uma para a segurança, né... Da mocinha... Então... É isso que nós quisermos fazer... Tá... Só para me saber... Quando vocês vão ficar na vila... Até quando? Ah... Acho que não mais... Eu olho para os meus companheiros... Por... Não mais do que três, quatro dias... Eu acho... Quantos humanos tem na vila? Surgiu outro graveto? Surgiu... A pergunta é... Surgiu outro graveto? O Bimon começou a falar... Você joga outro graveto ou Bárbara? Não... Se eu achar que ele vai falar alguma... Alguma M... Eu jogo... Mas... Por enquanto... Ela fala... Olha... A vida é pequena... Um minutinho... Tá, galera? Eu já volto... Beleza... A vida é pequena... Não deve ter mais do que... Cem pessoas... Humanos... Anões... Tabax... Nós temos uma casa de... Uma família tabax... A família Fá... Fica lá no fundo da vila... Então... Se tiver cem humanos... Eu acho que nós vamos ficar... Quatro... Três dias e meio a quatro dias... Ok... Eu abaixo a cabeça... Coloca a mão assim... Fala... Um ano por hora... É... 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 Eu pensei... Vai acontecer muito isso daí sim... Aham... Tá bom... Ela fala... Olha... Como eu disse... Vocês então... A princípio com a nossa guarnição... Vocês estão liberados para entrar na vila... Quando vocês forem sair... Nós faremos uma... Vistoria nas carruagens... Se vocês não se importarem... E... Existe uma outra guarnição... Que está... Tomando conta da vila também... Junto conosco... Nós não temos contato com eles... A... Quartel deles fica logo ali na frente... Certamente vocês vão... Acabar topando com eles... É... Passando com essas carroças todas... Tem alguma forma de não passarmos por ele? Eu gostaria de entregar as coisas da monstra... Sem nenhum... A menos... Eu posso até mesmo... É... Eu posso pagar para vocês... E nos escoltarem falar... Sem nenhum roubo... Porque nós soubemos que eles roubam... Isso eu deixei... Como assim eles roubam? É... Vamos dizer que na estrada... Estão dizendo que dentro dessa cidade... Alguns milicianos estão roubando as coisas das carroças... E por isso que eu comecei a apontar o arco para vocês... E fiz a tal pergunta... Fomos contratados para proteger a mercadoria... Exatamente... Olha... E a senhora, né? Eu acho que se isso... A senhora tem... Eu desconheço disso... Mas se vocês acharem que isso está acontecendo... Sugiro que vocês falem com... Onofrio... Ele é um intendente... É... Que toma conta... Inclusive do Atacarejo... Que fica lá na... No porto dos Gatonautas... Ele é um intendente direto aí... De uma... De uma... De uma líder da guilda de Duggarford... E eu acho que ele tem... Poder... É... Político para... Para... Ficar... Eu acho que é de interesse dele saber dessa situação... Ele mora naquela casa ali na frente... Ela aponta para uma silhueta... Logo... Logo próximo ali... Também da posição que vocês estão... Não passaremos por eles para chegar lá ainda, né? A casa dele vem primeiro... Do que a... Do que o forte... A guarda, né? Da outra milícia... É... É... Só relembrando... Em off aqui... Jogadores... É... Vocês... Vocês... É... Pediram para vocês irem nessa vila... Para procurar... Se eu não me engano... Azoi... Azoi... E também... O Paladino Morsi falou para procurar o Onofrio... O Onofrio... E a menina da taverna... Veio com vocês... Isso foi uma coisa que vocês pediram que acontecesse... Ela veio e ela já foi para a taverna... Então... Essas três situações aí... Aconteceram nas sessões anteriores... Só para vocês lembrarem... Perfeito... É... Vocês conhecem uma tal de Zoe? Ela uma vez apareceu lá na nossa vila... Ela falou que ela também era dessa cidade? Não... Não conheço... Não conheço... Ah... Ela... Uma vez... Vou deixar que eu faça as perguntas aí... Pela tua... Sobre ela... Uma vez ela foi lá... Quis falar com a gente... Falou que a gente apareceu nesse lugar nessa vila... Para ir falar com ela... Mas bom... É... Então... O Onofrio... Ele mora logo ali? O Onofrio mora ali... Aí eu vou... Deixa eu movimentar esses tokens aqui... É o Tabacho que mora logo ali... É... Aqui é a taverna... Que a moça foi... Aqui é a casa do Onofrio... Aí vocês podem ver... Tem os indicativos aí... A moça fala para vocês... A Diane... Fala... Olha... Aqui é a casa do Onofrio... Ali na frente é a fórmula... É... O quartel fica um pouco mais na frente... Onde está aquela tocha... Tá vendo? E lá... Mais profundo... Vocês vão encontrar o... A casa dos... Dos... Campon... 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 Como é que eu... Campon... Campon... Que são os caras que estão construindo a estrada... Tá? O pessoal... Os aldeões... É... Também tem lá do lado... Em frente a casa deles... Tem a... A casa da família... Fá... E... Também tem um... Boticário... O Boticário Winston... Tá? Ele... Ele também mora ali na frente... Lá perto do... Do estábulo... Em frente ao estábulo... E tem outras casas de moradores... Essas são as que eu estou lembrando agora... Perfeito... E onde fica... Para a gente não cruzar tão rápido com eles... Onde fica a... Outra... Milícia? Ah... Depois da casa de Onofrio... Depois da casa de Onofrio... Em frente a... A forja... É melhor a gente deixar tudo na casa de Onofrio... Já volto... Já volto... Tá bom... Beleza... Eu acho melhor a gente deixar tudo na casa de Onofrio... E depois a gente vai passando... De carrinho de mão... Até a taverna aos poucos... Para não ser revistado... Toda a carruagem... Perfeito... Eu acho que... É... Bimão... Eu... Eu acho que talvez... Irmos junto com... Para a taverna... E alguns já irem conversando com Onofrio... 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 Agora... Vocês vão passar frio... Se ficarem nas carroças... E ela... Abre o espaço na estrada... Para vocês passarem... É... O que vocês fazem? Eu volto para... A Bela deu a ideia de se dividir entre a taverna e a casa de Onofrio... É que... É um na frente do outro... Do um na frente do outro... Entendeu? Eu estou vendo... Perfeito... Então... Você quer ir para a taverna? Eu prefiro ir para a casa de Onofrio... E deixar a mercadoria segura lá... É... Eu tenho que ir no Onofrio... Porque... A quest que eu cheguei pedindo para vocês... É com ele que eu resolvo... Ah, tá... Mas como a gente disse que ia para a taverna... Deixa a segunda carruagem... O Bagueira e Bárbara vai até a taverna, então... Tá... Tudo aí... O Bárbara... A carruagem que você está... Ela está com... A cortina fechada ou aberta? Eu acho que fechada... Porque eu não estava querendo aparecer... Você não se mostra ali nessa passagem, então... Não... Tá, beleza... Só para lembrar... Onde é que fica a família Tabaxi que vocês falaram? A família... Da... Da... Da Bárbara? Não... A família Tabaxi... Porque eu disse que tinha uma família Tabaxi... Então, é a família aqui... É a família Fá... Lá no fundo... É da Bárbara... Ah, tá... Ah, certo... A casa da família da Bárbara... A casa da família da Bárbara... Segundo a descrição que ela contou da Bárbara, tá... Tá bom... Beleza... Então, vocês passam... Ela dá espaço para vocês passarem... E quem vai aonde? Vamos lá... A casa... A casa... Então... A casa do Onofrio... Ela vem primeiro do que a taverna... É porque a... Eu acho que a gente pode descarregar tudo lá mesmo... E depois para a taverna... Do que ficar dividindo a grupo... É, pronto... Então, vamos... Beleza... Uma coisa importante... Vocês começam... Então, vocês vão na casa do Onofrio, né? É, primeiro... Beleza... Vocês vão na casa do Onofrio... Eu vou salientar uma coisa importante... Já são 10 horas da noite, tá... Tá nevando ainda... É... Deixa eu só conferir... Tá nevando, beleza... E... É... Vocês notam... É... Bimo... Baguera... Bárbara... Vocês três notam... É... Os colares... A Bárbara tem um colar... Com medalha... Uma... Aquele cristal... Aquele item que ela pegou... Ficou no colar... Que tem uma magia... O Bimo também tem um... Ela tem uma amestita... Amestita... Ametista... Ametista... É... E o Bimo tem uma azul... Azul, né Bimo? É... Um topázio azul... Um topázio... E o Baguera tem um rubi... Eles estão pulsando, cara... Uma luz... Da cor deles... Quando vocês entram aí nessa vila... É... Tá... Eles estão pulsando... O Baguera... O Fábio não tá aí... Ou tá? Não, não tá... Ah, é... Depois quando ele voltar eu descrevo... Mas ele tá carregando dois itens... Que também começaram a... Emanar uma energia... Vocês fazem alguma coisa a respeito disso? Considerando que eu nunca vi brilhar, né... Não saberia muito o que fazer... Vou ficar... Vou ficar mais atento, assim... A gente vai precisar rolar algum conhecimento mágico... Porque se for, eu acho que não tem condições... Não, mas assim... Você pode falar o que você quer fazer... Dependendo do que você fizer... Se você não quiser... Se quiser fazer rápido... Talvez você te peça um teste... Mas... A princípio, não... Vamos supor... Eu quero tentar quebrar ele... Não sei... Aí... Ah, tá... Entendi... Não, no máximo... Eu vou olhar pra ele... Se eu vejo algo dentro da pedra... Cara... Você não vê... Mas você escuta... Ao brilho... Ele tá saliente... Mas dentro da pedra... Não tem nada diferente... Além do brilho... O brilho... Você... Parece como se fosse uma vela... Tá? A intenção... Ele nunca brilhou... Agora ele brilha como a luz de uma vela... E é fácil perceber... Porque tá de noite... Tá nevando... Tá escuro... Bem escuro... É... Mesmo com a tua visão... No escuro... Você... Percebe essa claridade ali... Só que você escuta... Um barulho... Assim... Parece um grito... Mas um grito... Só que ele é muito baixinho... Como se tivesse alguém a... Um quilômetro gritando... Vai encostar o ouvido... Pra ver se eu... Escuto alguma coisa... As orelhas... As orelhas... Você vai encostar a orelha na... É... A pedra... Cara... O grito... Ele te dá muita agonia... Muita agonia... Quando você se aproxima mais... O grito te dá agonia... Mas por enquanto... Não passa disso... É um pra baixo gritando... Ou é um humano gritando... Cara... Você não consegue... Distinguir... Porque o grito é... Bizarro... É um grito... De... Pavor... Entendi... Isso nas três pedras... De Bimo... Bárbara... E... Baguera... Tá? Baguera voltou... Eu fiquei mais atenta... A qualquer coisa... Que eu imagino que seja... Mágico... Assim... Sei lá... Talvez uma neve... Ou um cheiro... Alguma coisa assim... Alguém escondido na sombra... Tá... Perfeito... Deixa eu te falar... Agora que o... O... Fábio voltou... O Fábio... É... Aqueles dois itens... Que você estava carregando... Lá da primeira campanha... Que é uma túnica... E um cajado cotoa... Vem cá... Que acalma... A túnica vocês já souberam... Na última live da primeira temporada... Que ela é de Strad... Tá? Por isso eu já renomeei ela ali... Você... O Bagueira tinha sentido... Um sentimento ruim... Tentava vesti-lo... E o cajado cotoa... Também sentia... Ele sentia um pressentimento ruim... Esses dois itens... Quando vocês entraram na vila... Eles começam a pulsar também... Bagueira... Além da tua... Da tua... Da pedrinha... Da tua arma... Tá? E da túnica, cara... Tá saindo como se fosse... Sabe quando você pega... Uma parada muito gelada... E bota num ambiente... Normal... Começa a sair umas fumacinhas... Assim... Sim... A túnica tá assim, cara... E ela tá... Você como paladino... E também a Bela... Agora... Como clériga... Percebe uma energia bem forte... Nessa túnica... Tá... Eu consigo... Rolar algum conhecimento... Alguma coisa... Pra mim... Entender o que tá acontecendo... Com essa capa? A túnica? É... Com a túnica? Cara... Parece que ela... Ela... Quando ela entrou na vila... Você não sabe por que... Ela ficou... Ela... Ela... Como se ela tivesse... Imagina uma criatura... Um gatinho dormindo... E acordou... Uhum... Ou seja... O item mágico despertou... Do nada... Todos os itens mágicos... Não necessariamente... Tá... Essa pergunta é importante... Porque a Bela... Tem um item mágico... E o dela não despertou... O dela continua... Quietinho ali... Ela tem um colar mágico... E o do... O do Bimon... Alô percebeu alguma coisa? O do Bimon também... O do Bimon... Aquela pedra do Bimon... Ela tá... Ela tá pulsando... Com luz de vela... Tá... Todas as pedrinhas... Estão brilhando... Com exceção da da Bela... E vocês estão escutando... O barulho de um grito... Vindo de dentro dela... Muito baixinho... Hum... Há algo nessa vila... Meus amigos... Que... Há alguém muito poderoso... Há... É... Sinto que... Algo está conectado a esses itens... Aos nossos itens... Pelo que vejo... O da Bela não... Não surgiu efeito... Talvez seja... Não... Estou... Ainda mais... Talvez... Tá... É... Não vamos tirar conclusões precipitadas... Né... É... Só existem duas coisas... Que interligam os nossos itens... O que seria... Amigo... Lembrando que esses... As... As pedras... E esses itens... Vocês pegaram de um templo... Quotoa... Onde estava a bolete... Tá... Vocês pegaram lá... Como loot de... De gente que estava lá... As pedras estavam presas... Com Quotoas... Numa... 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 Você chegou a vestir... A túnica uma hora... Né... Bagueira... Consegui... Consegui resistir a ela... E você pegou o cajado também... Né... O cajado... E o cajado não me fez mal algum... Tá... É... O... O... A... A Bela Bárbara e o Biamon... Vocês sentem uma atração... É... Uma... Uma espécie como se fosse uma... É... Sabe aquela pessoa que está desejando alguma coisa? Ah... Eu queria aquela bola de sorvete ali... Vocês sentem uma atração... Muito... É... É... Ela veio naturalmente para vocês, tá? Desejando esses dois itens que vocês sabem que estão na presença do Bagueira. A Bela também presente isso. Ela não sabe nem o que é. Mas ela fala... Poxa, aquele cara tem alguma coisa que eu quero. Já o Bagueira... O Bagueira ele está com vontade de vestir a armadura de novo... A túnica... E de portar o cajado de novo. Nossa... É... Essa túnica me parece tão... Tão bela... Eu acho que ficaria muito melhor na minha armadura. E... O poder desse cajado... Parece tão interessante. Né... Controlar... É porque eu sei o que ele faz, né? E você sabe o que ele faz. Controlar criaturas... Cotoas... Imagina eles como meus... Novos discípulos. Seria... Interessantíssimo. Aí na cabeça do Bime, quando ele está falando isso... Eu vejo os cotoas pulando... Matando o mano. Mas mestre, mesmo assim eu ainda consigo meio que tentar focar em tentar ir para a nossa ação... Porque eu queria falar com os caras... Com o... Com o nome do cara lá? É o Onofrio. É o Onofrio. Você em particular, por já ter usado a túnica e ter tocado nesse cajado... Vai ter que rolar em um teste de carisma, tá? Perfeito. Dezessete, né? Ao menos. Por enquanto... Por enquanto... Passei. Passou. Beleza. Você consegue resistir aos dois. Vocês então vão na casa do Onofrio. Vou deixar esses itens guardados aqui... Que eles estão ainda chamando a atenção de vocês. Como que você está guardando eles, o Baguera? Eles? Eles estão no... A túnica está dentro da minha mochila. E o cajado, ele está... Ele está amarrado e passado, né? Porque não tem como guardar um cajado numa bolsa. Nessa, quando eles vibraram ali... Você chegou a tocar neles? Não. Estou nas costas. Beleza. Tá bom. Vocês chegam na casa do Onofrio. A casa é uma casa bem... É bem bonita, tá? Muito conservada. Tem plantas... Tem uma árvore do lado, esquerdo da casa. Ela é de alvenaria de pedra. A porta e as janelas são de madeira. Existem... Existe uma luz acesa lá dentro. Uma luz bem pretuberante. Tá? E parece uma casa bem aconchegante. É tipo uma típica casa dos moradores mais ricos de Daggerford. Ela foi construída aí nessa vila. Apesar da vila ser uma vila mais... 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 Com casas menores. Essa casa é mais vistosa, assim. Não tem ninguém na frente. O que vocês querem fazer? Olha, eu venho batendo na porta. E vocês veem... Tá. Vocês escutam lá de dentro. Já vou. E aparece o gato Onofrio. Olha só quem chegou. Até que enfim vocês chegaram. Vocês demoraram muito. O que aconteceu? É... Monstros. No meio do caminho. Monstros? Isso mesmo. Pequenino ou monstro. Nada. Nada demais. Nada que não conseguimos resolver. É. Na verdade, era um goblins, né? Bebem, um monstro. É. Goblins e um ogrominho. Um ogrominho. É. Bárbara. Faça um teste. Joga um D100, por favor. Você tá mudando. Um D100. A Bárbara fica tirando o nosso mérito bagueira. Noventa e cinco. Caralho. Cacau subiu no telhado, no armário ali dos livros, velho. Não sei como. Cara, então você... Eu acho que você não passou. Noventa e cinco. Noventa e cinco. Deixa eu dar uma olhada aqui na tua... Não, não. Não. Não passou, não. Você tem flecha mágica? Não tem, né? Não dá nem pra reenrolar. Beleza. Ok. Ok. Não acontece nada. Vocês... Eu ia até mudar de tela aqui, mas não vai precisar. Até que enfim vocês chegaram, então... Assim, esses moços, por acaso, não é a milícia não, né? Ainda não. Não, era um óbvio. A milícia é humano. Ah, certo. Vocês já foram... A milícia já parou. Vocês? Só a outra. Só a primeira. Primeira? Que primeira? Que primeira? O cínico. Ah, aparentemente tem uma primeira e uma segunda. Certo. É... Revistaram as carruagens? Não. Não. Que monte de carruagem é essa, gente? Ah, a gente gostou delas e veio trazendo. Ok, ok. É... Olha só. É... Vocês estão... O paladino tá com vocês? Sim. Maneta tá. Nessa hora o galinazzo falou... Zan, eu tô aqui. Eu tô aqui, tá? É... Hoje você não é... Depois das suas ações, você não é paladino. Fica quietinho aí. Câncer, câncer. Cara, ele fala... É... Ah, o paladino... Não, você não, ô galo. Eu tô falando o paladino mozzi. O paladino aparece. Eu estou aqui. Eu dei o recado a eles. Ah, muito bem. É o seguinte. É, a situação tá complicada. A situação tá complicada. A milícia, ela vai, de alguma forma, revistar essa carruagem de vocês. Vocês têm que tomar cuidado. Só que ela tá ciente que vocês estão trazendo dinheiro pros aldeões, tá? E pra garantir que a entrega seja feita e que os aldeões percebam que a guilda de Daggerford realmente vai pagar com o intermédio da nossa senhora, né? É... Inza, né? Não, a Inza. A Inza... A Madame Inza que vai pagar. Ela quis vir. Ela vai chegar aqui no amanhecer. Ela tá vindo pra cá. Eu vim pra recepcionar vocês e imaginei que vocês fossem chegar mais cedo. Ela pediu... Ela quer participar da entrega. E... O... É o seguinte. Aí ele fala até um pouco mais baixo, assim. Olha pros lados. E quando ele olha pros lados, é agora sem teste, Bárbara. Tá? Sem teste. Porque ele olhou pro lado e você, pela sua... Tua classe aí, né? É... Você percebe muito... Muito furtivamente. Vou até mudar vocês de tela aqui. Deixa eu ver como que tá aqui. Seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês percebem? A Bárbara só, na verdade. Percebe... Um cara, Bárbara. Escondido. Ele tá escondido... É... Próximo da taverna. Ele tá do lado da taverna. Como se fosse entrar. Tá, Bárbara? Só que é o seguinte. Ele tá ali. Você percebe... Você notou que quando... O... O Anófrio olhou ali pro lado. Pra ver quem que tava por perto. Que ele... Ele meio que... Sabe? O cara ficou assim... Desconfortável. Fingiu que ia entrar de novo. Mas a Bárbara percebeu claramente que ele tá olhando pra vocês. Hum. Então ele é o cap... Anófrio. Você percebeu? Você faz alguma coisa? Você faz alguma coisa? É... Ele tá fora, né? Da casa. Próximo da taverna, né? Isso. Ele tá aí, pelo menos uns 30 metros da posição que vocês estão. Atento no que vocês estão fazendo ali. É... Mas ele parece vir em nossa direção? Ele tá parado lá. Eu vou ficar de olho pra ver o que o Anófrio tá procurando, assim, com o rosto. E aí depois eu comunico com o grupo, assim, mas eu vou ver o que que tá acontecendo primeiro. Perfeito. O Anófrio, ele fala... Volta a falar com vocês. Ele tava, na verdade, próximo ali de falar. E ele olha pro lado, não vê esse cara. E ele fala. É... Opa, que não mudou aqui. A gente tá fora da casa dele? Tá fora da casa dele, né? Ah, então eu falo. Eu olho pra ele, assim. Vamos entrar, vamos entrar. Você comenta lá dentro. As carruagens vão ficar aqui fora? Não, nós vamos descarregá-las todas. E aí eu chego perto do Bimo e do pessoal, assim, e falo, ó, tem um cara ali vigiando a casa. Eu acho que ele quer assaltar o carregamento. Vamos descarregar rápido. Não, é o Anófrio. Não, peraí, peraí. Quem que tá vigiando a casa? Ó, abaixo. Se não é discreto. A sua casa? Eu acho que você é próprio, não é? Não, tem um cara perto da taverna. Ele parece que tem um porrete nas mãos. Eu acho que ele tá interessado no que a gente carrega. Vamos descarregar rápido. Não, peraí. Vocês não podem descarregar. Vocês estão falando do ouro? É que parte disso é discreto você não entendeu. A gente tem que descarregar tudo. A gente descarrega umas comidas aqui e tal. Calma aí, calma aí. A gente descarrega e vai botar os vasos de volta com qualquer outra besteira. Não, mas calma aí. A gente não pode receber os pessoal da vila aqui, não. Eles não vão vir aqui. A gente tem que levar esse ouro lá pra onde eles estão. Tudo bem, mas a gente não vai levar agora. 10 horas da manhã a gente vai levar mais cedo. Ah, entendi. Então pode entrar, então. Entrem, entrem então com os alimentos. Por favor. Ele faz assim um teatrinho ali. E o que vocês fazem? Vamos descarregar com muita vontade rapidinho e tal. Botar na casa. O Bimo, vocês conseguem fazer... E botar uma guarda na casa, né? A gente pode fazer revezar, pôs uma guarda na casa. E as carruagens... O Bimo fala, vocês conseguem fazer sem mim, né? Não, eu preciso da sua ajuda, querido. Você treinou bastante. Você fica gravando da sua força? Anda logo, pega isso. Não, quem se acaba da força é o bag... Eu dou um aperto... Justamente, eu dou um aperto... Eu falo assim, você ficou mais fortinho, né? Depois de Avernus. Aí eu dou uma apertada assim no braço dele. Falo, é... Ainda não chegou no meu nível, mas olha... Tá maneiro, tá maneiro, tá... Fábio. Esse humano tem que morrer, ele vai contar por quê. Você tem que ficar bem pertinho pra garantir que isso não aconteça. Então... Quando o Bimo falou, é... O humano, ele entra na taverna, tá? O humano... Então, beleza. É... Vamos rápido, vai. E... Mestre, a gente começa a descarregar as... As carroças... É... Disfarçadas, né? Tá bom, vocês vão me levando ali pra dentro da casa. Quando vocês estão descarregando, o Onofrio, ele... Ele segura a tua armadura, ô Baguera. Parece que ele tá tentando pegar alguma coisa na tua algebeira. Ah... Eu... Com licença, senhor. É... Retire as mãos das minhas coisas. Isso não está no contrato? É... É... Não, é porque... Eu... 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 É porque nada. As minhas posses são minhas posses. Retire as suas mãos das minhas coisas. Peraí que eu vou pegar um travesseiro com o Cacau aqui. É... Só que eu só não sei onde... Ele tá lá embaixo, o travesseiro com o Cacau. Não, tá aqui no sacado. Peraí então, vou pegar o travesseiro. Vão falando aí com o chat. E aí, chat? Tudo bom? Não, e aí, chat? Nada, vamos traçar um plano, vai. Vamos traçar um plano. Vamos traçar um plano. A gente... 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 A gente fala só pra não atacar a casa da família Fá. E tá tudo certo. A gente acaba com a cidade. É... É isso. O que é? Eu acho melhor se lanciar esse humano que viu, vai. Antes que espalhe pros outros. Vai dar um trabalho. A gente vai ter que esconder o dinheiro. A gente vai ter que esconder. A gente vai ter que esconder. Esconder e ficar pra proteger. Vamos ficar presos. Então. É... Bom. O mestre voltou como eu tava falando. Eu falei... Tire a mão das minhas... A coisa não está no trato. São minhas coisas pessoais. E de Lion, né? Tudo porque tudo que é meu pertence a Lion. E... Então não encoste nas minhas coisas. É... É... Na verdade... Eu não sei. Parece que você tá carregando uma coisa que me interessa. É... Não está à venda. Não está... Garanto que não tem nada que te interesse aqui. Cara, ele segura a sua algebeira. Eu dou um papão na mão dele. Eu tiro com tudo. O que que você tá carregando aí? Não interessa. Vá, rapaz. Você trabalha pra mim. É... Mas são minhas coisas pessoais. Você trabalha pro homem, Bagueiro. Eu não trabalho pra ninguém. Eu estou fazendo simplesmente um serviço aqui. Que você... As minhas coisas... É... Minhas coisas... A pedido de Lion e... Observação. As minhas coisas pessoais... Não tem nada a ver com as suas... Com os seus... Com os seus gostos. Com o seu contrato. Não tem nada a ver com isso. É... É... A... A rei tava comentando aqui se pode dar flecha mágica pro jogador. Mas pode. Não tem problema não. Não pode dar pra si próprio, tá? É, não. Senão vai ficar registrado aqui. Tipo assim... Sim. Bimo... O Neil deu flecha mágica pro Bimo. Aí não. Não. Mas assim, vamos supor. Porque a flecha seria uma... Uma... Pra... Pra... Dar um mérito pra uma... Uma narrativa, por exemplo. Alguém fez uma cena legal. Aí eu imagino que eu... Eu... Daria, assim, pra um colega. Não tem problema não, tá? Eu... Eu achei que a Bárbara desenrolou muito bem ali. E ela mereceu. E a Bárbara, o cara entrou na taverna. Mas você vê... Vocês ali carregando, descarregando a parada pra casa. Você vê que ele tá numa mesa sentada perto da janela da taverna, tá? É, eu falo pra gente montar uma guarda ali na casa, né? Eu vou subir pro telhado pra ficar de olho, assim, sem ser percebido ali no escuro. Agora o seguinte, a Bela e o Baguera. Vocês tão percebendo que o Anofre tá ali seguro, tentando segurar a algebeira do Baguera? A Bela percebeu o Baguera também. Ele tá imbuído ali com uma energia negativa. Peraí, o quê? É, então... O Anofre. Nesse momento eu uso a minha habilidade de paladino e eu quero ver as intenções dele, né? Ele quer roubar os itens que tá contigo. Você percebe claramente isso, a energia dele. A Bela também percebe. Ele tá imbuído com uma energia negativa que não é comum. Ele, pelo menos, não apresentava essa energia quando vocês chegaram na casa dele. E logo que ele entrou em contato com o Baguera ali, próximo do Baguera, ele foi imbuído ali com uma vontade de pegar alguma coisa que tá com o Baguera. Eu meio que dou um empurrãozinho nele, assim. Não tão forte. Eu falo assim, ó. Saia de... Estamos trabalhando aqui pra terminar nosso trabalho. Eu só quero uma coisa que você tá carregando e eu ofereço dinheiro. Não quero dinheiro. Não preciso de dinheiro. Tudo bem. Como eu tô percebendo isso de uma intenção, uma... Eu quero detectar magia pra ver se ele não tá encantado, alguma coisa assim. Tá. Você vai gastar um slot aí, né? Isso. Você detecta magia nos itens, em todos os itens que estão presentes aí, tá? Mas você percebe que ele, por ser uma criatura talvez mais... Não tão preparada quanto vocês, ele foi... Ele foi enfeitiçado. Ele como se ele tivesse sido enfeitiçado pela túnica e pelo cajado que o Baguera tá carregando. Você também sente uma vontade de pegar esses itens, mas você resiste isso bem, tá? Todos os personagens estão sentindo um pouco mais de intensidade o Baguera e agora vocês estão percebendo que o Onofre também. É como se ele tivesse sido enfeitiçado. Ok. Aí eu olho bem no olho dele, eu abaixo, porque eu sou um gato... Eu tenho acho que 1,90, uma coisa assim, não lembro agora. Eu abaixo ele na folha assim, se você não sair de parte da minha presença, você vai arranjar um problema comigo. E você não quer arranjar um problema comigo. Não, não, que isso, que isso, não quero, que isso. Então, saia de parte das minhas coisas. Agora. Tá, ele vai lá pro fundo da sala ali e espera vocês terminarem de carregar. Vocês terminam de carregar sem problema. Vocês querem fazer mais alguma coisa? A gente ficou ali na taverna, não foi? O filme já começa a esticar. Na verdade, queridos, eu acho que devemos... Não sou a favor disso, mas devemos nos separar. Por uma questão. Eu chamo o Pixel, né? O Pixel. E como é o nome? Morse. O Pixel tá aí. Ele tá ajudando vocês. Eu falo, e eu falo bem o baixo, Carlinácio. Aquela encarga, olha, justamente com esse toque, Carlinácio. Mas a gente já descarregou, vocês querem fazer o que na taverna? Não, não, então não é nada da taverna. Precisamos encontrar a... O canal da mulher lá? Precisamos encontrar algumas pessoas dentro dessa cidade. Antes de sermos revistados. Alguém precisa ficar de olho na nossas... No que trouxemos. E os outros tem que sair pra procurar tanto o Zoe quanto o Onofre. Vocês já encontraram com o Onofre. Não, não, mas tem a outra. A do... Nada que não acontece depois das 10 da noite. Vamos descansar e procurar um. Então, perfeitamente, Bárbara. Eu só digo assim... No dia seguinte, alguém... Enquanto não entregarmos o dinheiro, Precisamos logo encontrar a... Como é o nome da Moussa? Líder dos... Que vai distribuir dinheiro? Que não é a Zoe, é a outra. Ah, tá. A Inza, ela vai chegar amanhã. Ela quer participar da entrega que vocês vão fazer do dinheiro pros aldeões. É isso que o Onofre falou agora. É, eu quando... Uma coisa que eu não contei pra vocês... É que eu que tenho que encontrar a Zoe, né? Quando eu peguei a pena, foi isso que falaram pra mim, não foi? Eu acho que você comentou com o Beemon ou não, eu tô enganado. Eu comentei só com o Beemon, mas eu não comentei com o resto. Mas era a Zoe, né, que eu tinha que encontrar. A Zoe. A Zoe. Quando você pegou a pena, o mestre Miyogo, o irmão do mestre Miyagi, Disse pra você encontrar com a Zoe. E te deu uma senha. Uma senha e uma contrassenha. Aham. É... Então... Eu vou... Temos que tanto procurar a... Não. Eu, quando segurei aquela pena que caiu sobre o túmulo de Miyagi, Eu recebi uma mensagem do mestre Miyogo. Ele estava em um local distante, não conseguia falar direito comigo, Passar todas as informações. Mas... Ele falou para acharmos o Zoe. Ela tem um... Uma mensagem para nós. Passar todas as pessoas. Passar todas as pessoas. Passar todas as pessoas. Passar todos os direções, Passar todas as pessoas. O que é isso?